Eu parei pra pensar Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou, percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo, quero cicatrizar Dentro de mim, em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor, ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo, pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim, em você São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida, minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude Que nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Hoje Eu queria simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras Que eu fiz Ao te amar Foram tantas noites Mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei Sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto O que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Eu te endureci Só levei porradas Foi então Que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Hoje Eu me defrontei Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro do meu coração Por um momento eu me fiz Mar aberto Para te encontrar Graças a tudo Sou feliz Pois te perdi Pra sempre Conquistar Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Serei eterna Como o eterno Céu e mar Da tua vida Te fiz Meu pássaro Rebelde Entre o azul do céu Te projetei Tu és gigante Que adormece No trono Humilde de entrei Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Serei eterna Como o eterno Céu e mar Da tua vida Eu sei Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Serei eterna Como o eterno Céu e mar Da tua vida Da tua vida Eu sei Eu sei Serei tua dona Se o rei dos reis deixar Serei eterna Como o eterno Céu e mar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar fação Quando o amor Abrir as portas Quem sabe A metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos Uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos Uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Deixar eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro Com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento Deixa o vento soprar Venero Alguém ser dono De mim Quero sim Esta paixão Impulsiva Que grita Louca e agita O sangue O sangue Que pulsa em mim Quero eu me deitar Neste corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Ah, quero te precisar Para os meus segredos Aonde os nossos erros Serão perdoados Na hora de amar Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Porque é que eu Tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão Que grita Que grita Louca e agita O sangue O sangue Que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu Tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Em meu coração Os amores Os amores Vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim Porque é assim Que eu sou Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo For demais A lua fria E o sol Fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim E a mulher em mim Vai então pedir Falar de amor A me faz ser feliz A me faz ser feliz Porque é assim Que eu sou Eu preciso dizer Eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Que a mulher em mim Que a mulher em mim Que é você Que a mulher em mim Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartaz já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Ou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Então me desespero por favor Meu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis viver lá Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Cartas já não adianta mais Cartas já não adiantam mais Ah, eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar Vou telefonar Vou telefonar Dizendo que eu estou Quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, ah, eu amo, eu te amo Se for pra você chegar de mancinho e entrar em minha vida Trazendo o peito cheio de carinho, seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim esta ferida ainda não cicatrizou Mas se tiveres paciência o amor supera a dor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito que este grito eu vou dar de liberdade Vou amortar esta angústia, esta salvebre E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher e outras dores bem mais fortes Suportei E fiz guerreira do caminho que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que este grito eu vou dar de liberdade Vou amortar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de amar Pois sou mulher e outras dores bem mais fortes Suportei E fiz guerreira do caminho que eu tracei E vou viver a tua vida por nós dois Bem-vinda 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 Há momentos que me pego pensando Logo estou chorando A paixão dele torna em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor Somente uma vez Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me pude te perder Tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Vem cá, meu tango Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, 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 ai Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Polca e baião Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar Nossa emoção Caramar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tango Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 ui Vem mais Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu tango Vem cá, meu bengu, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito, mas Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bora e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu bengu, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, meu bengu, ai, ui, ai, 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 ai Vem meu bem Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo escoltar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas são coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Dói Sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo Os nossos sonhos Nossas vidas se perderam Foram tantas brigas Que o amor adormeceu Tudo eu me deu Meu coração A você Eu entreguei Sua indiferença Me matava Eu esperei Estamos juntos Sentindo Soledade Vai Por Deus Se eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcada De tantas noites De tantas noites Que não consegui dormir O que eu te dê O que eu te dê De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva Minhas forças Prata Pois Minha vida Este é o bem Para você Vai Por Deus Se eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcada De tantas noites Que não consegui dormir O que eu te dê De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva Minhas forças Prata Pois Minhas forças Minhas forças Minhas forças Que foi tão falso Que foi tão falso Que ao mesmo tempo Verdadeiro Que foi mais um E ao mesmo tempo É o primeiro Que amor estranho existe No teu coração Que amor é esse Que foi tão breve Que foi tão breve E ao mesmo tempo Tão profundo Que fez de mim O ser mais livre Desse mundo Intimidade Intimidade Que amor Que amor é esse Que droga é essa Que domina meus sentidos Nós nos encontramos Nos encontramos E ficamos mais perdidos E sem nós dois Mas Que amor é esse Que amor é esse Que me suplica Me procura E me rejeita A minha dose De loucura Mais perfeita Promete tudo E nunca faz O que falou Que amor é esse Que droga é essa Que domina meus sentidos Nos encontramos E ficamos mais perdidos E sem nós dois Eu não encontro a solução Que amor é esse Que é capaz De até morrer por mim Como é que pode ser Tão puro e tão lugar assim Que me faz bem E me faz mal Como é que eu sou capaz De te odiar E te querer Cada vez mais Foi igual a chuva Molhando a poeira Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas meias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei Que eu fiquei Que eu fiquei Lhada E molhada De amor Pela noite inteira Feito a encher Feito a encher Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Depois vem o sol Feito a encher Levando a encher Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus Do amor E do destaque Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Nos braços de nós dois Pra ser um sol Pra ser um sol Vá com Deus 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 E tente sorrir por mim Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.